Quantas cotas do MXRF11 você precisa comprar para receber um salário mínimo todos os meses? É nesse vídeo que você vai descobrir quantas cotas você precisa. Vem comigo e fica até no final desse vídeo. Quem trabalha e ganha somente um salário mínimo sabe a dificuldade que é lidar com somente esse dinheiro todos os meses. Uma única renda que cai na sua conta para você pagar os seus gastos, pagar todas as suas despesas. E é por isso que nesse vídeo eu quero te apresentar uma modalidade de investimento que você pode começar a investir todos os meses com menos de R$20. Atualmente o salário mínimo do Brasil está em R$1.320. Então R$1.320 a mais na sua conta nesse momento se caísse iria te ajudar? Certamente sim. E essa forma que eu vou te ensinar hoje para você começar a fazer o dinheiro trabalhar para você mesmo se você tem pouco dinheiro é a forma de investir em fundos imobiliários. Então agora eu vou compartilhar com vocês aqui na minha tela essa modalidade de investimento que você vai comprar e você vai investir para você atingir o seu novo salário mínimo todos os meses através dos seus investimentos. Aqui na minha tela vocês podem acompanhar o MXEF11, um fundo imobiliário de papel. A sua cota hoje está sendo negociada em R$10,98. O seu último dividendo foi equivalente a R$11 por cota. Isso quer dizer que quem comprou uma cota a R$10,98 recebeu R$11 de dividendos. O objetivo desse investimento é você comprar uma cota agora e receber uma renda no próximo mês. Nos últimos dois meses aqui está dizendo que ele pagou 12,11% de dividendos no acumulado. Descendo aqui para baixo a gente vê que o MXEF11, o seu último dividendo foi equivalente a R$11 por cota. Então quem tinha uma cota de MXEF11 ganhou ali R$11. E nos últimos dois meses no acumulado ele pagou 12,11% de dividendos o equivalente a R$1,33 por cota. Então para a gente começar a fazer a nossa conta é bem simples. Primeira coisa, o que a gente precisa fazer é dividir esses R$1,33 por 12. Para a gente saber a média do dividendo que ele pagou nos últimos dois meses. E só lembrando que esse valor de R$1,33 que ele pagou nos últimos dois meses foi livre de imposto de renda. Ou seja, todo dia que caiu na conta nesses últimos dois meses em forma de dividendo você não paga imposto. Então é um ótimo investimento também para a gente acumular riqueza. Então para a gente começar a fazer essa conta, para a gente ver quantas cotas a gente precisa ter para ganhar R$1.320 todos os meses. A primeira conta que a gente vai fazer é pegar o dividendo dos últimos dois meses, está vendo aqui R$1,33 e dividir por 12. Então a gente pega a calculadora e coloca aqui R$1,33 dividido por 12, ou seja, 12 meses. Então na média, esse fundo imobiliário, o MXRF11, paga R$0,11 por cota. Essa é a nossa média que a gente sabe que ele pagou nos últimos 12 meses. Então a gente vai fazer a conta em cima desses R$0,11. Agora a gente vai fazer a conta para saber o valor exato de quantas cotas a gente precisa para ganhar um salário mínimo. O próximo passo é pegar o valor que a gente quer receber todos os meses, que no caso é um salário mínimo, R$1.320, e dividir pelo valor que a gente recebe todos os meses aqui na média, que é 0,11 e algumas coisas. Então eu vou colocar aqui, dividido por esse resultado aqui, no caso que é 0,11, 0,0, alguma coisinha aqui, no caso R$0,11. E a gente vai dividir e vai dar esse valor de cotas, R$11.909 cotas. Esse é o valor que você precisa ter em cotas do MXRF11 para receber R$1.320 todos os meses. Bom, aqui a gente já descobriu que a gente precisa ter R$11.909 cotas do MXRF11 para a gente receber o nosso salário mínimo todo mês. Mas, quanto a gente teria que ter investido então para adquirir essas R$11.909 cotas? A conta agora é simples, a gente pega esse valor e multiplica, né, vezes o preço da cota. Tá vendo aqui que é R$10.98, então a gente pega vezes R$10.98, que é o preço da cota. E a gente aperta igual e a gente descobre que a gente precisa ter um valor investido, né, um capital investido de R$130.769. Esse é o valor que você precisa ter investido no MXRF11 para receber um salário mínimo. Bom, você olha assim, meu Deus, R$130.000 investido para ganhar ali um salário mínimo todo mês. Mas em fundos imobiliários é assim. Hoje a gente consegue receber em média 1% ao mês em fundos imobiliários, até mais um pouco. Então você precisa ter um valor interessante investido para receber uma renda passiva todos os meses. Só que esse dinheiro é livre de imposto de renda e é um dinheiro que vai cair na sua conta todos os meses. É como se você tivesse comprado um apartamento e esse apartamento te desse uma renda todos os meses. Só que o diferencial é que você ganha um salário mínimo, que tem ali R$20 para investir todos os meses, R$50. Você não precisa se desesperar e querer acelerar o processo. Comece agora comprando uma cota para receber R$0,11, duas cotas para receber R$0,22. Foi assim que eu comecei. É assim que a maioria das pessoas começam. A não ser que você já tenha um capital grande, que você já tenha ali R$20, R$30, R$50, R$100.000 para começar a investir. Aí é totalmente diferente. Você já pode comprar, já vai ganhar uma boa renda no próximo mês. Mas no geral, a maioria de nós começou com pouco dinheiro, mas olhando lá na frente, pô, eu preciso chegar a tantas cotas. Então a sua primeira meta vai ser muitas vezes chegar a 10 cotas. E quando você chegar a 100 cotas, você já consegue comprar uma cota a mais no próximo mês, sem tirar nada do seu bolso. Aqui você começa o processo de bola de neve. Cada mês você consegue comprar uma cota a mais do dinheiro que você já recebe, fora os seus aportes. Então aí você começa a acelerar, porque com 100 cotas você recebe R$11, todos os meses. E a cota atual do MXF11 é R$10,98. Então veja que você iria comprar duas cotas. Agora você vai comprar três, porque uma vem do dinheiro do dividendo do MXF11 e as duas cotas vêm do dinheiro do seu bolso. Então o processo é esse. Começa aos poucos, comprando, comprando todos os meses. E lá na frente, o objetivo é, claro, receber o primeiro salário mínimo, quem sabe dois salários mínimos. Fazer com que o dinheiro trabalhe para você, que você fique mais tranquilo, que você possa até tirar um pouco o pé do seu trabalho. Bom galera, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que o valor que você precisa para comprar MXF11, a quantidade de cotas que você precisa ter, e o valor investido que você precisa ter para receber um salário mínimo em todos os meses. Mas o objetivo desse vídeo é te mostrar também que você pode começar com pouco dinheiro. Então se você ainda não investe em fundos milhares, você está perdendo tempo de ganhar uma renda passiva todos os meses, começando com pouco dinheiro. Se você gostou do vídeo, se esse vídeo foi útil para você, curte o nosso vídeo. E quando você curte o YouTube, entende que é um conteúdo importante, conteúdo relevante, e distribui para mais pessoas. Curte o vídeo e se inscreve aqui no nosso canal. E deixe sua dúvida, seu comentário aqui embaixo, se você já investe, se você já tem cotas do MXF11. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo vídeo e tchau.